E a nossa Bruninha Marquezinha, hein? Tá conseguindo burlar a greve dos atores? Vamos falar sobre isso depois da vinheta e as consequências desse plano. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Ih, besouro azul de novo, hein? Bruna Marquezinha, que merece um poema, e todo brasileiro está querendo vê-la no cinema, tem feito uma campanha digital inovadora para Besouro Azul. Ela tem com frequência dado like, dado compartilhando, repostando coisas sobre o filme, sobre a atuação dela, sobre o filme do Brasil e tal. E ela tem, de forma discreta, promovido o filme. É isso que está acontecendo. Não teria problema algum ela fazer isso, uma vez que essa era a ideia quando eles colocaram a Bruna Marquezinha no papel. Entre outras coisas, se aproveitar da gigantesca visibilidade que ela tem nas redes sociais para bombar o filme. O que é justo, é honesto. Não é nenhuma um aracutai, nem uma falcatrua. Ela tem uma presença online muito forte. Eu falei isso num vídeo específico sobre a atuação dela no filme. Ela é uma garota que nasceu estrela, cresceu estrela. Ela não apareceu agora. Ela não é uma pacata atriz de teatro do interior que ganhou uma grande oportunidade de Cinderela para virar a menina do Besouro Azul. Ela é a Cinderela desde criança. Ela sempre teve perfil de status de celebridade no Brasil. São 45 milhões de seguidores no Instagram. Ela está doida para motivar e para influenciar, causar engajamento nas redes sociais. Mas não pode. Porque estamos vivendo uma greve. E aí tem algumas perguntas e questões que a gente precisa deixar claro aqui de como funciona isso. Como você é um ator em greve e você está sindicalizado pelo sindicato dos artistas, dos atores, do SEG, né? Dos Actors Guild. Você não pode divulgar o filme. Você não pode atuar, você não pode fazer testes, você não pode trabalhar como ator, basicamente, e nem divulgar o filme. Em outras palavras, ela está proibida de comparecer a eventos oficiais, tapete vermelho, dar entrevistas sobre o filme, participar de campanhas de marketing, participar de ações sobre o filme. Não pode dar coletiva, não pode ir para a conferência. Não pode nada disso, viajar pelo mundo, divulgando o filme. Não pode. Não pode. Tem gente perguntando, ah, mas a Bruna Marquezine está sindicalizada? Eu acho muito provável que sim. É meio que uma condição para você trabalhar, você fazer parte do sindicato lá. Então, muito provável que Bruna Marquezine esteja realmente sindicalizada nos Estados Unidos, porque, inclusive, ela já deu declarações apoiando a greve. apoiando politicamente a greve. E ela, então, estaria, de certa maneira, dentro das limitações que o sindicato aponta na greve. Beleza? Beleza. E mesmo se ela não estivesse sindicalizada, também não pegava bem, não era conveniente que ela, por estar fora do sindicato, mas estivesse diretamente envolvida com uma produção de Hollywood, que ela fizesse divulgação do filme. E, vamos ser justos, ela não está fazendo diretamente divulgação do filme. Ela, como todo bom brasileiro, arrumou uma brecha. Porque se ela coloca a equipe dela para simplesmente dar like, repostar e compartilhar alguns conteúdos sobre Azul, ela não está tecnicamente fazendo propaganda. Ela não está engajada pessoalmente no filme. Ela não compareceu no Luciano Huck divulgando o filme. Ela não compareceu em canais de YouTube, em podcasts divulgando o filme. Ela não fez nada disso. Nem lá, nem no Brasil. Ah, Pablicio, mas eu estou vendo alguns vídeos na internet sobre Azul, que ela está lá com o solo e está falando sobre o filme. Isso aí foi filmado antes, foi gravado antes. E como foi feito antes, não tem problema. Ela não pode, é após o início da greve, engajar em nenhum tipo de divulgação do filme. E isso é péssimo para o Besouro Azul. Um filme que já vem com dificuldades de se impor, já vem com dificuldades de conseguir bilheteria, já tem dificuldade de fazer as pessoas irem ao cinema assistir. Sem a dupla de atores que trabalhou uma química durante meses, trabalhou uma suposta relação íntima entre os dois na vida real, criou-se um casal real em cima do casal fictício da história, e que isso aí seria um potente catalisador e galvanizador de bilheteria, eles não poderem usar isso e é um golpe fatal para o filme. E agora, os perfis de Bruno Marquezine, de fã-clube de Bruno Marquezine, de amigos e companheiros de Bruno Marquezine, estão divulgando o filme. agora, se isso pode ser considerado uma quebra de greves, um fura-greve, eu não sei, vai depender do sindicato lá, dos caras pegarem e falarem assim, pô, essa brasileira está de sacanagem, essa brasileira está achando o quê? E isso ser ruim para o futuro dela, dela ser até expulsa do sindicato, ou ela não ser permitida no sindicato, e sem estar sindicalizada, como eu falei, é muito difícil arrumar um novo papel lá. Eu acho perigoso o que os perfis Bruno Marquezine estão fazendo atualmente nas redes sociais. O filme teve uma bilheteria legal no Brasil, deu mais de um milhão de reais de bilheteria, vai ser importante para o resultado final do filme, mas eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, dona Bruna Marquezine. E eu acho que o limite está muito próximo. Eu acho que a galera está brincando com o abismo. Faz o seguinte, dá um telefonema para a Anitta, liga para a Juju, pede para ele divulgar um filme para você, mas não coloca os seus perfis pessoais e oficiais nessa brincadeira, não. Pode até dar tudo certo. Ah, como é Brasil, o que é Brasil? Um monte de capim, um monte de floresta cheio de macaco era Arinha Azul, cuja capital é Buenos Aires, estou nem aí. Pode ser que eles façam vista grossa, que dane-se, o menino está divulgando o filme do Brasil. Pode ser, pode ser que dê certo a estratégia, mas, olhando aqui pelo menos, me causa certa preocupação. Preocupação disso no futuro ser um problema e dificultar a carreira dela lá, apesar da estrondosa presença que ela tem na América do Sul e que pode ser aproveitado para qualquer filme que queira fazer uma boa bilheteria por aqui. cautela, cautela, eu faria uma certa reunião com o social media que cria, que cuida dos perfis e traçaria alguns limites. Falei assim, ó, eu acho que está dando na pinta e tem já perfil comentando, tem muito perfil comentando, olha lá, está furando a greve. Sei lá, sei lá, estou achando estranha essa situação e pode dar ruim. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Eu quero a sua opinião, escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.